Recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça vai definir se a quitação de multa imposta na condenação é requisito para progressão de regime. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1152, os ministros da terceira sessão vão analisar se o adimplemento da pena de multa imposta cumulativamente na sentença condenatória também constitui requisito para deferimento do pedido de progressão de regime. O relator, ministro João Otávio de Noronha, destacou que as turmas de direito penal do STJ têm adotado posicionamento no sentido de que o inadimplemento voluntário da pena de multa imposta cumulativamente na sentença condenatória é causa impeditiva para obtenção da progressão de regime. Sendo assim, já existe, portanto, segurança jurídica para que a matéria seja submetida ao rito do recurso especial repetitivo. A Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, ao qualificar os recursos como representativos da controvérsia, indicou pelo menos oito acórdãos e 1.368 decisões monocráticas proferidas por ministros do tribunal sobre o tema. Apesar de submeter o julgamento à sistemática dos repetitivos, João Otávio de Noronha entendeu não ser necessária a suspensão nacional de processos semelhantes, tendo em vista que já existe entendimento consolidado dos colegiados do STJ sobre o assunto e porque eventual dilação temporal no julgamento dos feitos correspondentes pode acarretar gravame aos jurisdicionados.